Eu nunca caí na sua armadilha de amor Daquele amor, a sua madeira E dentro do meu tempo, a noite inteira E eu montarei cinza de rodas E me deu sem contar os nossos segredos Daquele amor, a sua madeira E dentro do meu tempo, a noite inteira E dentro do meu tempo, a noite inteira E dentro do meu tempo, a noite inteira E eu acordei sem saber que era o seu Eu nunca caí na sua armadilha de amor Daquele amor, a sua madeira E dentro do meu tempo, a noite inteira E dentro do meu amor, a sua madeira E dentro do meu tempo, a noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira E dentro do meu tempo, 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 a noite inteira